Eu sou o Vilton Reis, professor de escrita criativa. Se você quiser conhecer os meus cursos, acesse esse link que está aparecendo aqui na tela ou o primeiro link logo abaixo desse vídeo, aqui na descrição do vídeo. Hoje nós vamos falar sobre como revelar emoções com palavras incomuns, como as onomatopeias, ou talvez nem sejam tão incomuns assim, mas como fazer isso de uma forma bacana na literatura. E esse é mais um vídeo da série Dúvidas de Escritor. Então vamos ver a dúvida que o Wellington Ribeiro Ormundo mandou pra gente. Ele começa falando sobre a questão de ter sido muito útil um vídeo sobre marcas que eu fiz, né? Então vou deixar o link aqui embaixo também pra vocês assistirem. Em seguida ele fala o seguinte, tem uma dúvida sobre como exprimir ações e emoções que não são descritas através de palavras propriamente. Não sei se já comentou sobre isso, se for o caso, peço desculpas, mas como exprimir um riso e outras representações? E aí ele dá os exemplos, hehehe, hehehe, em, em, ó, a, ou, a, e outros. São recursos úteis, mas que dificultam na hora de aplicar. Se puder dar uma luz, suponho que muitas pessoas ficarão agradecidas. E a primeira pessoa que fica agradecida sou eu, o Wellington, de você enviar essa pergunta pra mim. Eu espero que mais pessoas possam fazer mais perguntas pra gente ir alimentando esse quadro aí de dúvida de escritor enquanto eu estou trabalhando no projeto de outros quadros, outras coisas que vão aparecer aqui no canal. Primeiro vamos começar definindo o que é onomatopeia, né? Pra quem tá muito tempo longe da escola, eu também já tô um bom tempinho, eu acho que é sempre bom lembrar, né? Mas onomatopeia é uma figura de linguagem que busca fazer uma representação fonética de sons, né? De sons pode ser de objetos, de animais ou de pessoas. Vamos a alguns exemplos só pra vocês entenderem, né? No caso de um animal, o que que seria, né? De repente você tá lá descrevendo uma cena que tem uma galinha e você descreve que ela fez co-coi-co, né? Você escreve literalmente, né? Você não diz que a galinha estava carquejando. Eu nem lembro agora se galinha carqueja ou é outra palavra pra eu definir o que é o som da galinha. Mas acho que é cacarejando, talvez. Mas em vez de falar isso, você coloca que ela fez co-coi-co, né? Ou galo, sei lá eu. Ou outro tipo de coisa, né? O som de um tiro, né? Em vez de você dizer a arma disparou, você vai lá e escreve POU! P-O-W, POU! Então é uma outra forma de usar uma onomatopeia. Ou mesmo uma pessoa rindo, né? Que você vai lá e escreve Rá, 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 Rá. É o famoso Há, 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 Há. São formas, né? Mas eu tenho alguns poréns aí com essas formas e quando utilizá-las. Mas assim, não existe uma regra sobre o uso de onomatopeias, tá? Não existe um código, uma norma ou uma lei dizendo não use onomatopeias, né? Mas eu diria pra você usar o mínimo possível, assim. E vou até ser mais conservador, assim, sabe? Se possível, evite, tá? E só em ocasiões muito específicas, talvez seja a hora de usar uma onomatopeia. Principalmente, tá? Aquelas onomatopeias que a gente usa no WhatsApp, né? Aí você vai dizer, como assim, viu? Tô onomatopeia no WhatsApp. É, aquele Rá, Rá, Rá que você manda. Ou pior, né? O que eu acho que pra mim é uma risada de psicopata, né? O KKK. Assim, no seu WhatsApp, no seu dia-a-dia, nas suas conversas, usa mesmo e tal. E tá tranquilo. Agora, quando você vai escrever um texto literário, será que você precisa usar KKK, Rá, Rá, Rá? Será que não é melhor você dizer que o personagem sorriu, ou que o personagem riu, ou que o personagem deu uma gargalhada? Dependendo da intensidade do que é aquele riso. E eu lembrei de uma leitura crítica que eu fiz uma vez, que toda a risada do cara era uma gargalhada, assim. E eu falei, meu, mas eu acho que esse personagem deve ser meio louco, assim, porque qualquer risada o escritor colocava lá que ele dava uma gargalhada, né? E depois ele disse que não, não era a intenção, era só um vício mesmo de linguagem. Então, a gente tem que tomar certos cuidados. E a gente tem algumas palavrinhas no português que elas têm uma origem onomatopaica, porém elas já se tornaram interjeições, né? Então, essas palavras já, digamos assim, tá liberado pra usar, tá? Óbvio, né, gente? Vocês fazem o que vocês quiserem. Eu só tô dando aqui alguns conselhos, algumas práticas do que se faz em literatura. Se você quiser rejeitar isso tudo e fazer do seu jeito, fica a seu critério. Essas palavras que eu falei, que têm origem onomatopaica e se tornaram interjeções, são aquelas como o em, né? O H-E-I-N, né? Tipo, alguém fala alguma coisa e o personagem responde em, com um ponto de interrogação depois. Essa é uma palavra que ela já, tipo, entrou como uma interjeição. Ou o an, né? O H com o A com o tio em cima do A. Esse também já se tornou uma interjeição. Então, é mais tranquilo usar, é mais comum usar. E é até legal você usar pra dar uma coisa mais de oralidade nos seus diálogos, né? Pra não ficar aquelas coisas muito artificiais. Então, uma vez ou outra dá pra usar. Mas com essa, com essa sabedoria, vamos dizer assim. Mas cuidado. Já aquelas onomatopeias mais gritantes, mais escandalosas, tipo Vroom, né? O V-R-U-M-M-M-M-M. Ou POU, né? Que eu já tinha dado o exemplo do tiro. Você pode usar. Mas use só num momento muito específico. Muito o ápice de uma história, né? Em vez de você, de repente, dizer, sei lá, se digamos que eu estivesse escrevendo um duelo. E aí, em vez de você dizer que aconteceu o tiro, você só descreve POU! E depois fica aquele mistério, o que aconteceu. E aí você descreve o que aconteceu. Então, dá pra usar. Mas, de novo, com patrimônio, né? Com cuidado. Então, guarda isso pra aqueles momentos mais chaves, mais importantes. Ou, usem roteiro de quadrinho. Roteiro de quadrinho, nas histórias em quadrinho. Inclusive, eu estou trabalhando em uma história em quadrinhos. É algo bem mais comum. É algo que tem muito mais a ver com aquela mídia, né? Que é você criar uma forma visual pra um som. Então, tem muito mais a ver com o quadrinho. Funciona melhor no quadrinho. Mas, na literatura, a gente toma cuidado pra usar com muita parcimônia. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas, pra quem gosta, eu vou dizer pra usar sempre com parcimônia. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Comente aí embaixo o que você achou dessas ideias que eu trouxe aqui. Desse comentário que eu fiz. E, né? Envie outras perguntas, como eu já tinha pedido. Pra que esse quadro possa continuar. Então, é isso. Até o próximo vídeo.